Oi, 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 gê, bebeita, o último dia de 4 meses, oh, é 4, é 4 meses da Sarinha, né? E a gente vai mostrar o negócio, né, meu amor? Oi, que foi? E o menino linda, mamãe? Quem vai fazer 5 meses amanhã? Quem é? Quem vem? Quem vem? Quem vai fazer 5 meses amanhã? Quem vai? Olha só, até agora tá tendo uma banhe. Ah, vai mostrar outra coiaque. A gente tá fazendo takoyaka O outro fica ali sentadinho Pode tirar, amor Não sei se alguém conhece, gente Takoyaka, a gente coloca esse polvo, né, amor Aí o Ricardo não come Coloca queijo e milho Vai Assim, do gosto da pessoa, né Tira Uma bolinha Mostra aí a textura desse negócio raro Bem, ó Bem líquido Só coloca água e ovo e vira isso E a farinha própria pra takoyaka Só que demora demais, né Faz quantos essa forma? Dezoito Quatorze Quatorze, só Vem quatorze, uma pessoa come quatorze A outra fica esperando Então, esse aqui é o takoyaka O que você tem que saber nela? Aham O que que foi? Takoyaka é a comida do Japão Tipo assim Que tem bastante matsuri Né, meu amor? O que foi? Então, vamos tomar banhinho? Acabei de tomar banho Nem tomei Nem dei banho na bebê ainda Ah, vamos mostrar o negócio Que a mamãe fez, né, Sarinha? Vamos mostrar? Vamos mostrar? O que que a mamãe fez pra Sarinha de 5 meizinhos? O que que a mamãe fez? Você gostou? Você tá gostando de olhar na câmera? Você tá gostando de olhar na câmera, meu amor? Tchan, 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 tchan Olha a bruxa Olha a bruxa da Sarinha Né, bruxa? Ainda não terminei Falta a boca e falta terminar o vestido É, gente Ainda tem uma boneca de pano aqui Pra Sarinha Né Toda cheia de leco-leco Tomara que ela goste Bastante textura de paninho assim Pra ela pegar E assim tá a bonequinha da Sarinha Que eu mesma fiz Né, Sarinha? A perna da boneca é grande Porque é do tamanho da perninha da Sarinha Só que a perna da Sarinha é muito mais grossa do que essa, claro Né A boneca é quase o tamanho da Sarinha Você gostou da boneca? Não gostou? Não gostou da boneca Quer pegar? Pode pegar, amor Olha a Sarinha com a sua boneca Sua primeira bonequinha Quer tomar banho? E que tem uma banho? Eu fiz essa boneca de duas caras Eu tenho a cara de cá Que eu vou fazer com a boquinha meia triste E o roxinho daqui Que vai tá sorrindo Tô em dois estilos Vai cair o pé dela e não tem como virar, né? Né, meu amor? Mais um pouquinho Ai Ai, que pena Quem faz quatro, cinco beijinhos amanhã? Quem? E olha só o dentinho dela já indo Cadê o dentinho? Cadê o dentinho? Você quer pegar a câmera? Pra quê? Você quer pegar? Quer? Isso, vai tudo na boca Não pode Babou tudo na minha câmera Não pode Ainda pode Ela adora que eu faça abdômen Nossa, agora a imagem ficou até ruim Você babou aí Não, 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 não pode Não pode Não pode Olha só Você tá babou aqui Eita, pode Não pode Amanhã Amanhã faz Cinco beijinhos Cinco beijinhos Quem vai fazer cinco beijinhos amanhã? Quem? 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 E o dentinho já tá saindo Incomodou o bebê Um já tá aqui Você gosta de ver mamãe sofrer, né? Na verdade, ela gosta mais na bola de yoga, né, bebê? A cabeça some, e aí? Vê Azul É um, tá, com dois Um, dois Ai, tá dando pra ver Essa linha babou na câmera Comeu Aí a gente coloca lá E vem com o caldo lá A massa, né? Nossa, ele não derruba não, tá, gente? Deixa assim derrubar E vai colocando Na verdade, no forno é muito mais rápido do que fazer No fogo, né? Mais rápido que eu ia fazer nessa panela Olha isso aqui Mas ele nem faz, ó Fica lá Jogando no videogame Tem algum ponto? Tem, mas tá quente Esse outro não tá bom? Ó Ah, tava meio Então é assim que a gente já colocou todos os milhos Os negócios aí Milho, gente Milho com tacoreca é gostoso Queijo também é gostoso Ó, eu prefiro esse que o taco O polvo Aí as bolinhas Tá vendo? Depois que assam Fica Fica Facinho de tirar Depois você coloca só as coisas Aí vai Coloca no buraquinho Aí depois você coloca os negócios que você quiser Então, é isso Obrigado, tá lá Brincando Então, é isso Eu já dei tchau, né Moça e você Então, eu vou dar banho na Sarinha Né, meu amor? Que eu tô até agora Tinha de tomar banho Meu cabelo tá todo descabelado Todo horroroso Todo horroroso Hoje ela só quis colinho É Hoje ela só quis colinho, gente Talvez é por causa do dentinho Que o outro que tá nascendo Ela só fica com a mão no dentinho Né, meu amor? Né, minha linda? Olha o dentinho de neném Olha lá o dentinho, gente Que coisa mais linda Tudo ela quer morder Olha aqui Sendo bonitinha Com cabelo tudo rosinha Sarinha, sua boneca Ai, eu sou linda Sua boneca É do tamanho dela, ó Quase do tamanho dela Né, meu amor? É a boneca Olha a boneca, mãe Eu comi na mão da boneca Eu fiz pra isso mesmo Pra ela ficar mordendo Dentro tem uns prásticos Que faz barulhinho Pra ela ficar mordendo Né, meu amor? Com esses dentinhos aí Que incomodam demais, mãe Incomodam demais Isso aqui tá limpinho Olha lá, vem Né, meu amor? Né, eu posso morder? Eu posso morder? Né? Esse dentinho O que você quer? O que você quer falar? Ai, o dentinho tá afiado demais Afiou o dentinho de neném Afiou demais, mãe Olha lá Que coisa mais gostosa Uzi Como nada, meu Peixinha Meu Peixinha nada no checo Nada demais Olha que sorriso gostoso Cadê o Peixinha? Cadê o Peixinha? Cadê a gargalhada gostosa Dos quatro mesinhos? Cadê? Achoo morde cosquinha vai para lá bonequinha cadê neném não quer rir não quer sorrir olha que sorriso preguiçoso oi boneca boneca de verdade oi princesa parabéns amanhã você faz 5 meizinho e 5 meizinho e 5 meizinho e 5 tá tão gostosa essa fase gente olha a barriguinha de coisa gotosa olha só que barriguinha gotosa oi sorriso gostosa E olha, não sei se eu falei Ela tá que se arrasta pelo chão Pela casa toda Né, bebê? Ela quer ir na boneca, ó Que bonitinha Ela quer ir na boneca, essa bunduda Essa bunduda Quer pegar a boneca Ela quer pegar a boneca Ela pega e vai direto na boca Ih, se dentro da saia Da colina a boneca Que gotojo Que gotojo Vamos dar bye bye Olha ela brincando com a bonequinha O que foi? Foi assim Oi, linda Faz Cadê a bunda, mamãe? Olha a presilinha caindo Cabelo Olha a presilinha caiu Quer pegar esse? Então, pode pegar Pode pegar Pode pegar Que coisa mais linda Que coisa mais linda Então Beleza? Tchau, tchau Até o próximo vídeo Bye bye Sarinha Da bye bye Aqui, ó Betinho Miau, miau Oi, bye 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 Piscina Oi, quem acordou toda bem Olhurada Quem, quem? Olha, cinco mesinhos Hoje A gente tá fazendo sessão de foto Tá fazendo sessão de foto E eu que acabei de fazer pra ela Pra combinar com a sainha dela Ih, que mamãe acabou de fazer Pra combinar com a sainha de nenê Ih, tá toda fashion Tá toda fashion Com essa camiseta É toda fashion, gente É gostoso das minhas Que vai virar as costinhas Pra gente ver Olha Ela virou Olha aqui, gente É mais comprida que traz Ela é mais fashion Coisa gostosa Coisa gostosa Já vestiu duas roupas A gente tirou foto Da outra Com esses Aqui Só que tava sem Sem o número Igual tem que vestir tudo de novo Mamãe Tira tudo de novo Oi 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 Tá bom, gente Eu vou continuar Minha sessão de foto Antes que ela fique nervosinha E depois já volto Pra mostrar pra vocês O resultado das fotos Lá no blog Visite o meu blog Vamos desvirar Desvira pra mamãe Desvira pra mamãe Desvira Sorriso Parabéns Parabéns Hoje é seu dia O dia mais feliz Parabéns Vamos vestir aqui Vamos arrumar a sarinha Mostrar pra vocês Um pouquinho Ver se dá pra mostrar Vamos arrumar a sarinha Vamos arrumar a sarinha Vamos vestir a sarinha Vamos Vamos vestir É só Gente, essa alguma disso Ontem Essa sarinha Foi eu que fiz Foi eu que fiz Amanhã Se vocês quiserem Deixa eu O finalizado Do meu neném Olha lá Tá a chuchinha Do cabelo dela Ela vai vomitar Então eu vou Vou fazer Ah Socorro Né É Que boquinha Cheia de iogurte Que boquinha Toda cheia de iogurte Então a gente vai lá Tirar fotinha Né princesa Vamos Aí depois A gente vê O resultado final Lá no blog Tá gente Ou no insta Ou no face E bye bye E bye bye Eu e ela Vem cá Vem 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 Eu nem almocei Até agora Já é três e meia Não é três horas ainda Gente Bye bye